Gatinho, você não quer deixar os meninos entrar aí, por isso que ele está bravo aqui. É só você que vai nadar. Ah, eu vou chamar o seu guarda. Gente, aqui na rua tem um seu guarda, fica aqui o dia inteiro comendo. Seu guarda, vem aqui. Gatinho, não quer deixar os meninos nadar, falou que a piscina é só dele. E os meninos estão tristes aqui. Que isso, seu guarda? Seu guarda, eu estou falando. Nossa, gatinho. O que você está fazendo? Você entrou na piscina de tênis. Pizza? Ah, você está dando pizza para ele deixar os meninos entrar na piscina? Nossa, gatinho. Gente, seu guarda é tão bonzinho. Que isso, gatinho? Você colocou ele aqui. Ele está de tênis de trabalho. Deixa eu ver, seu guarda. Nossa, como seu guarda vai trabalhar? Vai ter que te prender. Para levar, seu guarda. Para levar ele, para prender. Que isso, gatinho. Leva ele, seu guarda. Nossa.